Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, o Acroft aqui, tendo pra você mais um vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje vou ensinar pra vocês a como ir para a lua sem mod na versão 1.10 do Minecraft galera Bom galerinha, primeiramente, continuem me ajudando aqui na divulgação tá pessoal Deixando seu like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito tá galera Não apenas se inscreva, mas acompanhe o vídeo aqui do canal E bora pro vídeo galera Bom pessoal, primeiramente vocês vão precisar de um comando de bloco Comando de bloco tá pessoal, que você vem aqui ó Você recebe ele digitando barra jive arroba p Coman, coloca dois em minha sinha e clica em tab pessoal E beleza, de entre, aí você vai receber que você vai receber um comando de bloco né Lembrando que você vai ter que estar no modo criativo pessoal Aí você vem, coloca ele no chão né Aí você clica com o botão direito nele E você cola o comando que eu vou deixar aqui na descrição aqui tá pessoal Vai estar aqui na descrição esse comando aqui Beleza, você coloca aqui em Vem aqui ó, aí coloca sempre ativo E clica em concluído tá pessoal E beleza, aí vocês vão perceber que vai aparecer isso aqui né Aqui vocês não precisam mexer em nada pessoal Sério, não quebra isso aqui, não faz nada com isso aqui Beleza, aí é só você vir aqui ó Primeiramente você vem aqui, aí você procura Fireball Aqui bola de fogo, fireball Aí você vem aqui ó Aí pega esse aqui, funil Beleza, aí vocês jogam os dois no chão Pode jogar os dois no chão A fireball e o funil Beleza, você vai observar que vai fazer o thruster Beleza Agora você vem aqui e pega um liberator Pega a fireball também novamente E pega uma estrela do nether também galera Vou escrever aqui, estrela do nether, beleza? Aqui ó Beleza, pegou os dois, aí joga no chão Faz a mesma coisa, dropa eles Os três Aí vocês vão receber isso aqui né Vocês vão receber o engine Ok galera? Aí você vem aqui ó, pega o vidro Beleza? Pega o vidro, pega um bloco de ferro também Aqui, aí você vai fazer a mesma coisa Joga no chão O vidro, o bloco de ferro E beleza Vocês vão perceber que vai se transformar no cockpit Aí agora você vem aqui pessoal Pega um elmo de ferro né Capacete de ferro Aqui ó Pega um vidro Cadê o vidro? Cadê? Cadê? Aqui, achemos o vidro E faz a mesma coisa Dropa os dois no chão E beleza Você vai perceber que vai aparecer o Oxygen Master Isso aqui vai servir pra gente respirar lá na lua pessoal Porque se a gente não tiver com isso aqui A gente vai ficar tomando dano né E beleza Agora por último a gente vai precisar De um vidro novamente E de um ferro só pessoal E aqui né, um ferro Faz a mesma coisa Dropa ele no chão, beleza? Dropa os dois no chão né E isso daqui vai ser o nosso Oxygen né É, vai funcionar como se fosse o nosso Oxygen É basicamente isso Aí você vem aqui galera Coloca o elmo né Beleza Aí você procura um lugar aí E dropa o Isso aqui né Acabei de colocar no chão O Oxygen Ah não, peraí Primeiro tem que colocar Tem que pegar o Oxygen Foi mal pessoal Tem que carregar o Oxygen né Porque o Oxygen é como se fosse o O combustível nele tá Aí você vem aqui ó Pega quatro blocos de carvão Dropa o Oxygen no chão Aí dropa um bloco de carvão Aí você pega novamente Aí você vai perceber que vai tá Com 25% de combustível Aí você vai fazendo isso pessoal Aí vai tá com 50% ó Beleza, dropa novamente 75% agora vai tá ó Aí dropa novamente E beleza Agora já vai tá full pessoal Já vai tá todo cheio E é basicamente isso Aí você dropa o Thruster no chão Dropa o Cockpit E o Engine galera E beleza Vocês vão perceber que vai se transformar Nesse ovo aqui né Que o nome dele vai ser Rockit, beleza Aí você vem aqui ó Coloca ele no chão Como você pode ver Esse aqui vai ser o foguete Que vai levar a gente pra lua Ele não é tão bonito não Mas é o único jeito né Da gente poder ir pra lua E beleza Aí quando você entrar aqui Vai aparecer Tá aqui off ali né Aí se você quiser Dropar o foguete novamente É só você olhar pro chão Que ele vai dropar aqui novamente Mas agora se você quiser Voar logo de uma vez No seu foguete É só você vir aqui ó Vem aqui e clica em T E clica em T aqui off Ok galera E dê enter E beleza Como vocês podem ver ó A gente já tá indo pra lua É um pouquinho demorado tá galera Mas beleza É basicamente isso né Já tamo indo já Como vocês podem ver ó Já saímos do chão e tudo E daqui a pouco a gente chega lá Beleza Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Pessoal já estamos aqui na lua né Já chegamos aqui E pessoal Se você vir aqui Pegar uma picareta Calma aí Deixa eu pegar uma picareta aqui de boa E minerar essa pedra aqui da lua Como vocês podem ver Aqui pessoal A gente ganha Super pulo nível 3 né Como vocês podem ver ó E se você vir aqui Minerar Calma aí Deixa eu mudar pro game mode Zero aqui Beleza Mudei pro game mode zero Aí você vir aqui Minerar esse bloco da Da lua É É como Eu acho que Quando você voltar pra terra galera Ele se transformará em ferro né Ou você pode me minerar tranquilamente Aqui na lua né Beleza E também galera Se você te tirar esse capacete de oxigênio Que você fez aqui na lua Você começa a tomar dano Tá pessoal E uma hora você acaba morrendo Colocar aqui ele novamente E é basicamente isso Bom pessoal Você pode ficar minerando Aqui na lua né Pegando todo esse blocozinho E a noite também Spawna bicho aqui né pessoal Só que os bichos Spawna com esse capacetezinho Aqui também né Porque Na verdade eu não sei Nem pra que isso Porque ele não precisa Respirar Mas enfim É basicamente isso né Bom pessoal Se você quiser voltar pra terra né Você coloca aqui O foguete novamente Ok E vem aqui Entra dentro dele né Aí clica em T novamente Clica em TEC OFF Aqui E beleza Aí como vocês podem ver Estamos voltando pra terra Estamos descendo da lua Estamos voltando aqui de boa Opa Até dá meio bugado Mas beleza Agora a gente tá voltando pra terra né Bora lá TG Vamos voltar pra terra Rapaz Enfim Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Já estamos chegando aqui na terra E chegamos galera Como vocês podem ver Opa Opa Caraca eu tô caindo mano Que que é isso Caraca galera Deu uma bugadinha aqui Caraca Eu renasci debaixo do chão Mas enfim galera Ih Eu voltei aqui na lua Caraca Mas enfim galera É daquele jeito lá Que você volta pra terra tá Eu acho que eu Que deu uma bugadinha lá E eu morri porque Aquele cenáriozinho É É flutuante né Mas é basicamente isso Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Tá pessoal Lembrando que Lembrando que Eu vou deixar esse Comando de bloco Aqui na descrição Tá pessoal Se você quiser saber Como é que você Cria né Se você quiser Vai tá aqui na descrição Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se gostou Já sabe Like aí Se inscreva no canal Pra me ajudar aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha os vídeos aqui do canal São vídeos Toda semana De segunda a sexta Mais uma da tarde então Não perca É só isso galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Valeu Tchau Tchau Tchau